Olá, sou eleitora de Santa Catéria, estou junto com o vice-prefeito Dudu, o antigo prefeito Maite Ferreiro e o seu filho, Maite Ferreiro, filho para o deputado federal, juntamente com o PSDB, nessa luta, nessa campanha, junto com o governador Marcal, senador Tati Reitati e o presidente José Sérgio. Convocar todos que sigam o PSDB, nessa campanha, será justa, limpa e até o dia 3 de outubro.